Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal, Davi, não é Caio, com Davi, do canal João, Caio, do canal João, tem o meu canal Bate o cabulho, bate o cabulho, bate o cabulho, bate o cabulho, pãozão Pelo Pegou um aqui, ainda bem que não foi robótico Uau, pra quem falar de novo, ei Tu nem vi qual era o osso Bota o que é pra ir Tu nem vi qual era o osso, Caio Fica aqui Fica cedo, eu só já quebrei Merda A Caio será Caio também Pé vai Caio Tem até uma paio ainda Tenho certeza que não vai sair Açaí, por favor Tem uma aqui Deixa eu só pegar esse aqui, por favor O osso da molite Deixa eu falar Ai, sai agora Por favor, vai Dois minutos, vinte e dois Já tá longe, meu filho Saio no momento certo Amonite, quem não se lembra, vou ver no levo máximo Quero fazer duas Quero fazer duas O levo máximo Quero fazer duas Quem se lembra, ouvir do velocepto ou o levo máximo Você tem como fazer uma fusão de três Não tem como não A flá é possível A flá é possível Dá Dá não É Mas algum dia a gente chega É É mesmo Tem a outra manhita Não Tem a outra manhita Tem a outra manhita E A três A facilitate Vamos lá. 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 Pessoal, deixo um outro vídeo por aqui. Vamos lá. Falou. 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 Falou.